Caio com um policial dropado em cima da mansão. Dropou, dropou, dropou ninho. Tá, esquerda e esquerda aqui. Dropar aqui na esquerda. Ali, ali. Matei um. Boa, boa. Era só ele, era só ele, era só ele. Mais um? Certeza? Boa. Vamos rolar, continuar por isso. Vai precisar matar os moleques, mano. Acabou minha vida. Vem cá, me quero. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Aqui embaixo, aqui embaixo. Olha, vou tirar pra sua mulher. Eu ouvi. Eu ouvi.